Desde o início da pandemia, pesquisadores do mundo todo começaram a testar alternativas para conter a transmissão do coronavírus e combater a doença. Uma pesquisa foi feita com 424 trabalhadores da saúde durante sete meses para testar a eficácia da vacina tríplice viral no combate à covid-19. Esse estudo foi realizado pelo Centro de Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina com o apoio da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado. Eles analisaram a vacina MMR, conhecida como tríplice viral, que age especificamente contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. Observamos uma redução da covid sintomática em 48% com uma dose e de 51% com a segunda dose e uma redução da evolução da doença ou agravamento de 76% para uma dose e 78% com duas doses. Ainda de acordo com o professor e pesquisador Edson Fedrizi, apesar de o imunizante não prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2, esses resultados mostram que ele pode ser útil, principalmente em populações mais vulneráveis. Teríamos duas indicações importantes nesse momento com esses resultados. O primeiro é que ela poderia ser utilizada para diminuir a gravidade da covid-19, mas em países onde a vacina específica contra a covid não está disponível, principalmente os países mais pobres, os países da África, e também em algum momento que a gente possa estar enfrentando novamente uma epidemia ou uma pandemia, numa fase emergencial até que nós tivéssemos um tratamento específico ou uma vacina. Esse tipo de imunizante usa micro-organismos vivos e atenuados, apresentando uma resposta imunológica a vários outros agentes, chamada de imunidade heteróloga. Por isso, pode ajudar, mesmo não sendo uma vacina específica para a doença. A FAPESC apoiou esse projeto e também investiu cerca de R$ 2,2 milhões em ações contra a covid-19 em Santa Catarina. No ano de 2020, nós lançamos pelo menos três chamadas específicas para este tema, além de outros editais que permeavam e que poderiam ter projetos relacionados a isso. E dessas chamadas, nós temos algumas bolsas de pós-doutorado que estão ainda em fase de estudo e editais de pesquisa e inovação que já têm resultados sendo apresentados em termos de enfrentamento da pandemia. Mesmo apresentando resultados que ajudam a reduzir sintomas e tratamentos mais complexos, O pesquisador também afirma que não deve haver uma substituição dos imunizantes específicos. Até porque o mecanismo de ação delas são diferentes e o que a gente espera com as vacinas específicas é que a gente tenha uma proteção de longo prazo, principalmente com a produção dos anticorpos. Então, não é a intenção de se substituir uma pela outra.